Pessoal, vamos ver o caso do terceiro comando puro, um dos maiores facções de criminosos aqui do Rio de Janeiro, construiu uma ponte aqui no Rio de Janeiro, substituindo aquela outra facção muito mais perigosa que eles, conhecida como o governo do Rio de Janeiro. Essa notícia foi sugerida por Azedo Ar, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem, existem várias facções que controlam vários locais da cidade. Para ajudar, tem um mapa que eu acho muito esclarecedor, esse mapa aqui mostra todas as facções que infernizam a vida das pessoas aqui no Rio de Janeiro. A pior delas é essa que está em cinza aqui, que é a facção chamada Governo do Rio de Janeiro. Aí você tem depois dela, vem a milícia, que é essa azul, que tem essas áreas em azul aqui, é muito parecida com o governo do Rio de Janeiro, é basicamente a mesma coisa, ele só tem mais alguns serviços, tipo gato net, e o gás é mais barato, e algumas coisas assim, mas também são muito mais violentos na hora de aplicar a justiça, esse tipo de coisa. No final das contas, roubam muito menos do que a facção em branco, essa facção cinza aqui, que é a pior delas. Depois dela, depois da milícia, tem o Comando Vermelho, que é as áreas em vermelho, já foram a maior facção depois da facção Governo do Rio de Janeiro, mas hoje em dia tem diminuído, perdido muito espaço para a milícia. O Comando Vermelho surgiu, é a mais antiga dela, surgiu justamente numa penitenciária em que se juntou o pessoal de crimes comuns aqui no Rio, com o pessoal revolucionário da época lá de 64, coisa e tal. Então, o Comando Vermelho, o Vermelho é de comunismo mesmo, e eles acabaram dando origem aos outros grupos. Aí depois você tem o Amigos dos Amigos, que está em amarelo aqui, é o menor deles, pelo menos dos que estão indicados aqui, mas veja, tem vários outros grupos que não estão aparecendo aqui, esses aqui são só os maiores. E, no final das contas, o Amigo dos Amigos se juntou, na verdade, foi a junção de um traficante chamado Pintoso com o Grupo Terceiro Comando. Então, o Terceiro Comando juntou com o Pintoso e formou o Amigo dos Amigos, que é esse negócio amarelo aqui, que estão aqui. E é também uma grande facção, não tão perigosa quanto a facção Governo do Rio de Janeiro, mas também bastante perigosa. Só que uma parte do pessoal do Terceiro Comando não quis se juntar no Amigo dos Amigos e formou o Terceiro Comando Puro, que é justamente a área em verde que está mostrando aqui, e é a área que é comandada pelo Peixão, que é esse rapaz aqui, que, embora tenha um bom gosto para times de futebol, ele avascaindo, mas fora isso tem má opção para política. Esse negócio de ficar explorando as pessoas não pega muito bem. Nenhum governo, nenhuma facção dessas é boa. Todas elas são ruins. É lógico, a pior de todas é o governo do estado do Rio de Janeiro, mas todas elas são ruins igualmente. Bom, então, o que aconteceu? Os moradores ali de Braz de Pina e Cordovil sempre brigaram durante muito tempo por uma ponte sobre o rio Irajá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho um mapa dessa região mais ou menos aqui. Cadê o mapa? Aqui é a região do chamado Complexo de Israel. É uma série de favelas, todas elas comandadas pelo TCP, pelo Terceiro Comando Puro. E você pode ver que tem vários rios aqui no meio do caminho. Eu não sei exatamente qual deles é esse rio Irajá, mas tem vários deles por aqui. Se não me engano, é este daqui, que faz esse trecho aqui. Mesmo aqui no Google Maps não fala exatamente o nome dos rios aqui, mas eu acredito que seja alguma coisa por aqui. Então, porque justamente é nessas favelas do Pica-Pau e dos Cinco Bocas que estavam isoladas ali das outras que já faziam parte do Terceiro Comando Puro. Então, o Terceiro Comando Puro juntou esse pessoal todo aqui e formou o que eles chamam de Complexo de Israel. E é curioso, eles botam mesmo, quer ver? Olha só, tem uma... Olha só, botam a estrelinha de Davi. Aqui, esse aqui é o carotol do peixão. E botam a bandeira de Israel. É Complexo de Israel mesmo, meu amigo. Não tem meio termo não, é isso mesmo. Os caras adotaram o nome. E eu acho que é isso daí. Então, aí o que aconteceu? O governo, lógico, nunca faria uma ponte ali, não quis fazer. Botou pra trás, lógico, o governo do estado do Rio de Janeiro é a pior dessas facções, é a que mais rouba as pessoas, é a que menos entrega alguma coisa em troca, só enriquece mesmo os políticos e coisa e tal. E daí, o que aconteceu? O pessoal recorreu ao traficante lá, ao peixão. E o que ele fez? Ele chamou os líderes comunitários pra contratar engenheiros, porque ele próprio, se fosse procurar um engenheiro pra fazer isso, poderia dar problema. Então, os líderes comunitários contrataram engenheiros, fizeram um projeto da ponte. Na verdade, já havia um projeto da ponte. A ponte é essa aqui, tá? Já havia um projeto da ponte, que era um projeto para ponte só para pedestres, pra atravessar a pé. O que eles queriam é uma ponte que também passasse carro, que suportasse carro. Então, os engenheiros foram lá, fizeram os cálculos estruturais todos. Isso daqui não tem grandes segredos em termos de engenharia. Esse rio aqui é um rio relativamente raso. O fundo é pantanoso, então tem um certo cuidado na hora de botar as estacas e coisa e tal. Mas fora isso, não é nenhuma coisa fantástica em termos de obra de engenharia. Eu não sei se eles botaram estacas aqui ou se eles fizeram um vão completo daqui pra cá. Não dá pra ver muito pela... É, não. Eles fizeram uma treliça aqui embaixo. Olha só, fizeram uma treliça mesmo aqui. Enfim, os engenheiros projetaram a ponte e daí o cara lá do terceiro comando pagou para uma empresa que trabalha no próprio complexo de Israel, ou seja, ela deve estar lá, não tem muita alternativa, né? Você sabe, tal como o governo do estado, esse pessoal também tem o poder de chegar na sua casa e falar olha, eu preciso que você faça isso pra mim, ou então eu vou usar a violência contra você. E a tendência das pessoas é fazer as coisas, porque se não fizer, é uma coisa desagradável, né? Então, no final das contas, a ponte acabou sendo construída por 370 mil reais. É uma ponte que passa carro, tá? Isso aqui eles fizeram pra passar carro. Teve festa de inauguração com churrasco e coisa e tal. E atendeu a uma necessidade do pessoal que mora ali na região. Repara, não tem diferença nenhuma em relação ao governo do estado do Rio de Janeiro. É tudo a mesma coisa. Esse pessoal, o governo, esse pessoal que ameaça usar violência contra você, pra cobrar imposto, é tudo a mesma coisa, mesmíssima coisa. Não tem nenhuma diferença entre eles. E eu ainda acho que a pior de todos é o cinza. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.